Almirante Guilherme, o senhor esteve à frente do 8º Distrito um ano e quatro meses. Como foi essa sua gestão? Diz que foi tudo muito corrido. Foi muito intensa. Eu tentei fazer desse período que eu tinha em São Paulo, o que o comandante da Marinha me pediu, de aumentar a projeção institucional da Marinha aqui na região, nessa parcela tão importante do nosso país, o motor do país. E assim eu me propus. Nós fizemos com toda a tripulação do 8º Distrito Naval, as suas OEMs subordinadas, nós estudamos os processos para melhor gerir, para melhor entregar os serviços para a sociedade. Busquei conhecer muito todos os aspectos da região, tanto no litoral quanto no interior, e fiquei maravilhado com o que eu vi. Realmente o estado de São Paulo e o estado do Paraná são estados maravilhosos. Tem uma qualidade de vida diferenciada, tem uma população que pensa desenvolvimento, que pensa o país. Eu saio daqui com o coração apertado, feliz que nós conseguimos e espero voltar em breve.